MÚSICA Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é A concertina é para ir Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira E a concertina é uma gaita Que qualquer pessoa adora Dá gosto, vê-la tocar Fole dentro, fole fora Fole dentro, fole fora Dá gosto, vê-la tocar Põe os novos a rir E os velhos a cantar Pois é, pois é, pois é A concertina é para ir Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é A concertina é para ir Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira A concertina é uma gaita Tem botões e botõezinhos Ainda lá bala para o céu Aprete o canel aos anjinhos São Gonçalo de Amarante Para mim tu foste um ladrão Nas três pernas que me desce Só duas chegam ao céu E vai Pois é, pois é, pois é, pois é A concertina é para ir Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é A concertina é para ir Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Eu há coisas neste mundo, eu não sei se vale a pena A mulher bater no homem, por ter a gaita pequena E quando for para outro mundo, oh minha gaita brava Eu mesmo depois da morto, hei de dar uma gaitada Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira Na praia da Nazaré, a Maria vai pro Chico, Santo António por ser santo, foi opo a São Francisco, namoraram-se e casaram, e nunca se deram bem. A Maria vai pro Chico, Santo António por ser santo, foi o que acontece! A CIDADE NO BRASIL Estamos quase a chegar a uma capelita que aqui há. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.